Olá pessoal, hoje eu tô indo para uma entrevista, eu tô meio mole, tô bem mole, tô gripada, faz tempo que eu não faço vídeo, eu sinto falta quando eu não faço vídeo, mas eu tô bem mole, eu acredito muito que a gripe, todas as doenças são psicossomáticas, a minha imunidade abaixou, mas é porque eu tive mesmo desgaste emocional, físico, é, é um desgaste que eu tive, tem a ver com o exame da faixa, né, que me puxou muita energia e a questão ideológica também, nas artes marciais, me desgasta bastante, eu ainda tenho uma dificuldade de lidar com isso e isso me desgasta muito, né, bastante, questão ideológica, é, esses desgastes que eu tenho. E assim, é, é uma, é, na verdade, a Makoto, a postura da Makoto, do Sihan Larry e daquele bruxo do Aikido, aquele bruxo da Makoto, não vou chamar ele do Aikido porque ele não é do Aikido, tá, aquele professor que eu tive problemas, né, que não é professor pra mim, tá, aquele sujeito, o Ricardo, tá, Ricardo, não gosto nem de falar o nome dele, vou falar, o Ricardo, tá, eu tive problemas com esse homem, aquele primeiro dojo, então quando você vê uma situação dessa, porque eles são apenas um exemplo de como várias escolas de artes marciais, grupos, professores, chihans, se comportam diante de mulheres, entende? Então, é, eu tudo bem, o que aconteceu comigo foi tranquilo, o cara, claro, deu em cima de mim, levou um fora, né, aí como ele levou um fora, ele ficou com raiva, reuniu um grupo inteiro, me mandou embora do dojo dele, normal, o dojo é dele, ele tem o direito de me mandar embora, agora, agora ele reuniu um grupo inteiro, né, foi uma forma de humilhação, entendeu? E, claro, foi uma pressão, porque eu dei um fora nele, ele me mandou embora, porque isso aconteceu meses depois, né, e isso é muito claro, né, é muito claro porque ele me tratava de um jeito antes, né, antes de dar em cima de mim, né, ele me tratava de um jeito, aí quando eu dei um fora nele, ele me botou na geladeira, então, assim, é totalmente, é muito claro pra mim, que ele me mandou embora porque eu dei um fora nele, né, ele mudou totalmente, né, o tratamento dele, quando eu dei um fora nele, né, chamei a atenção dele, e eu não me arrependo, eu dei um fora e foi bem dado, deveria ter sido mais cruel, inclusive, eu fui muito educada e muito fina com ele, né, fui muito fina com ele, então, o que eu tô falando pra vocês é o seguinte, muitos professores agem assim, com as mulheres, né, ele faz uma pressão, né, ele pega muitos desonestos, eu tô falando, professores desonestos, né, usam arte marcial indevidamente, antes de uma forma antiética, isso é assédio, né, então o cara pega, né, a mulher chega lá, ele dá, né, ele acha que tá dando até que finge que é professor de arte marcial, porque ele não é, então ele dá em cima da aluna, a aluna muitas vezes topa, ou fica calada diante, né, da investida dele, e tudo bem, ela fica, só que assim, ele não vê ela como uma aluna, né, ele a vê como uma presa, tá, é isso, porque esse cara, esse professor, ele não vê a aluna como uma aluna, entendeu, ele tem uma visão completamente deformada das mulheres, ele é um cara super machista, embora ele negue que ele seja machista e ele fale que eu que sou machista, ele é super machista, sempre foi machista, né, ele tem uma visão tão deformada do machismo que ele não se reconhece como, vocês verem como ele é, sem noção, ele é completamente doente, né, ele dava tratamento diferente pras mulheres, dava, ele não falava, não citava as mulheres nunca, no dojo, nos convites, ele, quando ele falava coisas sobre as mulheres, ele defendia a violência contra a mulher, porque várias vezes ele defendeu e eu vi, tanto é que eu não suportei, né, então, ele é super machista, super machista, tanto que eu comecei a reclamar dele, né, pra ele, e aí ele mesmo falou pra mim, quando ele me mandou embora, né, ele falou o seguinte, eu não sei mais o que eu falo no meu dojo, eu tenho medo de falar no meu dojo coisas perto de você, justamente por isso, né, porque eu achava errado as coisas que ele falava, eu reclamava, e então foi uma somatória de coisas, então, pra mim foi um alívio ter ido embora do dojo dele, eu ia embora mesmo, né, foi um alívio, porque não era um dojo pra mim aquilo ali, ele não era um professor, né, ele era um cara completamente sem noção, sem formação nenhuma, né, formação pessoal, inclusive, né, um homem sem limites, eu não posso dizer que ele nem é homem, pra mim, na minha opinião, nem isso ele é, tá, um cara desrespeitoso, sem limites, desrespeitoso, sem educação, né, então, eu não gosto dele, né, aliás, não gostar é pouco, eu não suporto ele, né, até pouco tempo ele estava no meu grupo Mulheres no Aikido, eu tirei, escrevi umas verdades pra ele, ele novamente confundiu as coisas, porque ele inverte as coisas, né, ele adora inverter as coisas, porque ele é um cara do mal mesmo, né, ele não assume as coisas que ele faz, como nunca fez, como, a gente do mal é assim mesmo, né, a gente do mal é assim mesmo, é uma pessoa, não tem limites, não tem limites, a escola não dá limites pra ele, ele não é corrigido, e assim vai, né, assim vai, então, ele tá numa escola certa, né, é uma escola que não dá limites, não corrige comportamentos, é uma escola que não corrige comportamentos, né, equivocados, não corrige, então, é uma escola machista, que inclusive alimenta, né, comportamentos assim, então, eu não gosto da Makoto, acho que a Makoto não é uma escola séria, né, Chihaleri protege, protegeu ele, não deu exemplo pros outros alunos, né, acho que o clube onde o Deujo está também, porque eu reclamei do que ele fez, o clube não fez nada, então, não é um clube sério também, o clube japonês não é um clube sério, eu não frequentaria o clube, conheço o clube, conheço as pessoas do clube, ficou uma relação ruim, bem ruim, tá, que eu fazia matérias lá, não faço mais, né, então, eu acho que comportamento é fundamental no professor, se ele não tem isso, então, é uma escola que eu não levo a sério, tá, dá uma escola que pra mim não é séria, porque não corrige o mau comportamento nas pessoas, agora, Ricardo deve estar achando ruim, porque eu sou faixa roxa, né, então, Ricardo, você queria que eu saísse do Aikido? Você me tirou, me mandou embora, então, eu continuo no Aikido, firme e forte, você pode colocar olho gordo, pra eu ficar com problema no braço, eu vou continuar, só que assim, eu tô fazendo o meu caminho limpamente, eu não mando pessoas embora, né, eu não desrespeito pessoas, inclusive nem você, que é uma pessoa que eu não gosto, né, eu tenho motivos pra não gostar de você, né, eu não gosto de você, então, né, não adianta sempre me botar pra fora, sem me xingar, botar olho gordo, querido, porque, entendeu? Então, assim, eu vou continuar, Aikido, e eu vou continuar lutando com professores contra você, tipo você, que faz isso, né, que faz isso, eu acho que professores que tem o seu comportamento tem que ser corrigidos, né, a gente pode permitir, se a sua escola permite esse tipo de comportamento, sua escola não é séria, né, eu reclamei de você, pro seu Chiham, seu Chiham não fez nada, conversou com você, bonitinho, você negou tudo, então, pode festejar, Ricardo, me chame de machista, você nem sabe o que é isso, você precisa ir na Wikipedia, pesquisar o que é machista, você é machista, se olha no espelho, né, se olha no espelho.